Fala galerinha do Rússio Blue Games, aí galera, beleza? E galera, não se esqueça, se inscreva, deixa o like e comentem. Bem galera, vamos fazer a tabela aqui de abril, a comunidade já soltou aí, tá? Lembrando que a comunidade não é nada oficial pela Bandai, mas até o momento galera, nenhuma dessas tabelas deu errado aí, pra quem acompanhou os vídeos viu que o cronograma bateu certinho. Bem galera, terça-feira dia 2 aqui, eu não tô comentando, porque não vai chegar nada demais, tá? Já chegou já, é o véio do Mi, então dia 2 agora, terça-feira, praticamente já não conta nada. Eu não sei o que eu tô achando anunciar de uma hora pra outra um Zenkai, aí quebraria esse cronograma, né? Aí quebraria o cronograma, aí no caso o Reveal & Stuff que eu tô pondo no dia 16 poderia acontecer no dia 9, mas é bem provável que não, vamos ficar aí no véio do Mi mesmo, então acho que essa semana não tem nenhuma novidade assim pra chegar não. Bem galera, segundo o cronograma aqui, o que nós vamos ter é na próxima terça-feira dia 9, Zenkai sendo anunciado aí pra gente, tá? Então assim, um Zenkai vai ser anunciado pra gente na próxima terça-feira aí, e esperamos um Reveal & Stuff no dia 16. Então assim, dia 16 vamos ter o Reveal & Stuff, vamos saber se as coisas entre Toshi e o seu grupo já está tudo normalizado, estamos vendo isso aí ainda, por enquanto as coisas estão um pouco tensas, mas galera, assim ó, o pouquinho que o Toshi tá fora, vocês viram que deu uma melhorada um pouco nas gemas aí, né? Eu acho que melhorou bastante do que tava. Bem, como eu disse, o Toshi foi lá, passou o cronograma e picou mula. Então por enquanto nós sabemos se ele vai aparecer no Reveal & Stuff do dia 16, certo? Dia 23 teremos outro Zenkai sendo anunciado aí galera, pra nós. Então vai ser mais um Zenkai sendo anunciado no dia 23. E fechamos o mês de abril, dia 30, se continuar no sistema Toshi com mais um Ultra, entendeu? Então assim, teremos o outro Ultra aí, se continuar no sistema Toshi, dia 30. Se o Toshi realmente picar mulo, que eu acho bem difícil, acho que ele vai tentar se organizar bem ali com os outros produtores, mas se caso isso acontecesse, vamos supor um milagre do Kaia sumir, a gente sonha, ou a Iuna poderia ser que no dia 30 fosse mesmo apenas um Banner All Star ou um LF mesmo. Mas não galera, acho que as coisas vão se manter no padrão aí, o Toshi vai se organizar. Então esse é o cronograma aí pra abril. Zenkai dia 9, a não ser que o Toshi anuncie um Zenkai amanhã, ou hoje, né? Aí eu trago pra vocês, se caso ele fizer esse milagre, mas acredito que vai ficar no véio do Mi mesmo. E aí dia 9, Zenkai. Dia 16, Reveal & Stuff, pra anunciar o personagem da campanha que vai ser aí anunciada. E não sei se vai continuar nessa campanha de Sayajins, vamos conversar mais sobre disso. Dia 23, Zenkai. E fechamos o mês com Ultra chegando aí. E pou, que venha o aniversário aí do Dragon Ball Legends. Cara, hype aos máximos. Espero que todos estejam com muitas gemas, porque pra chegar nesse aniversário você tem que estar aí com no mínimo 20k. Então, vamos lá.